Olá, como é que vai? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer informações importantíssimas sobre o concurso do INSS em relação à data de prova, já se fala, e em relação à banca, já se fala alguma coisa também. Fique até o final, acho que você vai gostar. Muito bem, não me conhece? Chegou aqui, de repente, ainda não sabe quem eu sou? Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Corte, eu trabalho com preparação de alunos para a UAB, para o Enem e para concurso público. Essa preparação tem a ver com metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o portfólio. Os meus cursos todos estão em livros e em vídeos. Está tudo aqui embaixo, dê uma olhada. É importante que você dê like e comente. O like e o comentário ajudam a propagar o vídeo. E nós aqui precisamos do seu apoio para isso. Para que a notícia, para que a informação chegue a mais pessoas. Então já deixa aí o seu like, a gente sempre esquece. E depois no final, se você não gostar, tire o like. E já deixe seu comentáriozinho também, hein? Inscreva-se no canal, destrava o sininho e marque que você quer receber todas as notificações do Daniel Pereira Corte. Perfeito, é isso. Vamos direto ao assunto, sem enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Olha só. Concurso do INSS, rodando já, né? Muitas informações no ar. Primeiro, mil vagas liberadas. Fala-se que poderíamos chegar a 1.250 vagas. Ainda tem muita coisa sobre isso, mas já autorizado. Agora nós estamos naquela fase de escolha de bancas. Pois bem, duas coisas. Primeira coisa, é banca. Olha, a Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas teve alguns problemas aqui para trás, em termos históricos. Porque a Fundação Carlos Chagas, embora seja uma boa banca, uma banca de nível nacional, no meu entender, e ela tem se dedicado bastante a fazer concursos de TRD. Pode ver. TRT quase sempre da Fundação Carlos Chagas. Pois bem. Aí, fala-se nos bastidores, notícias aí no mundo dos concursos, que a Fundação Carlos Chagas estaria deixando de lado, por uma questão de logística, concursos de nível nacional. Então, ela não entraria mais em licitações, pelo menos, não mais, mas pelo menos por enquanto, até que se reorganize internamente para dar vazão ao concurso de expressão nacional. Então, ela não estaria interessada, pelo menos a princípio, no concurso do INSS, porque todos nós sabemos que o concurso do INSS vai ser e vai ter muito trabalho, e vai ser trabalhoso, e vai ser de abrangência nacional. Para fazer esse concurso público, precisa ser uma banca, precisamos ter uma banca que tenha todo esse trabalho, que consiga dar conta de todo o concurso. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Pois bem, então, Fundação Carlos Chagas, dizem os especialistas, já estaria fora, já estaria fora dessa licitação do INSS. Pois bem, restariam outras. Temos CESP, né, CESP continua correndo por fora, mas continua correndo bem. Nós temos a Fundação Gentúlio Vargas e outras bancas menores que têm vontade de se lançar num concurso de maior expressividade. Então, é isso. Então, primeiro assunto fechado, Fundação Carlos Chagas, tudo indica, já estará fora, a FCC estará fora do concurso do INSS. Vamos agora aguardar isso, que é uma expectativa, são notícias que nós temos de bastidores. Outra coisa, data provável da prova. Saiu uma notícia, aqui também importante, que grandes universidades, como a Universidade de São Paulo, que tem lugar para aplicação de prova, porque, veja, o concurso do INSS vai ser um concurso de nível nacional e a banca terá que escolher locais para aplicar a prova. Normalmente, os locais de aplicação de prova são em sedes de universidade, em campos, né, porque são espaços maiores que comportam muitas pessoas. Dois, tem que ser no domingo, que é o dia tradicional de se fazer prova de concurso público. Pois bem, e mais, ó, mais, teremos eleição, né, então veja como é que nós estamos aí. Então, por exemplo, as universidades estão se movimentando nesse sentido. E há uma informação, que já corre a boca pequena aí na internet, de que as universidades, na cidade de São Paulo, as universidades de São Paulo já estão recusando realizar provas de concurso no dia 16 de outubro, data entre os dois turnos das eleições. Essa resistência, por parte dessas instituições de ensino, estaria ligada a questões de segurança. Este ano, fala-se muito, as eleições serão muito belicosas, né, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Segurança. Com isso, cresce a possibilidade de realização das provas do concurso, tanto da Receita quanto do INSS, porque a Receita está lá, ali pelo dia 11 de dezembro. Aí, depois do dia 11 de dezembro, melhor dizendo, ficaria a possibilidade do INSS. Então, tem uma disputa de tempo e de lugar, porque é importante isso. Volto a dizer, concurso Receita e INSS são concursos de nível nacional. As bancas vão lá suar para fazer essa prova. Precisa localizar locais para fazer essas provas e mais, tem que tomar cuidado por conta das eleições também próximas ali. Veja, o primeiro turno já está ali em outubro, então a gente tem que tomar muito cuidado às universidades, ao ceder o local, não é ceder, né, alugar o espaço local, com relação à segurança e com relação ao uso do lugar para outras coisas. Então, tem uma série de coisas, não é simplesmente marcou e pronto. Não, tem que marcar e tem, a banca tem que marcar no dia para a prova e tem que, porque tem que fazer num dia só, tem que ser num domingo e tem que ter espaço para isso no Brasil todo. Então, fala-se que após o 11 de dezembro, após o 11 de dezembro, é que estaria, a prova estaria apta a ser feita por conta dessas questões todas aí. Então, é questão de segurança, questão de que os locais de prova, no fundo, no fundo, no fundo, isso precisa ser no Brasil todo, nós não temos, assim, muitas, muitas, então precisa se organizar. Três, tem que ser um domingo. E quatro, a prova do INSS vai competir com a prova da Receita Federal também, que é de nível nacional. Então, portanto, essas são as notícias. Em resumo, só depois do dia 11 de dezembro, fala-se de prova do INSS e dois, Fundação Carlos Chagas, tudo indica, já estaria sendo deixada de lado para o concurso do INSS. Ufa! Menos de oito minutos. É isso aí. Muito obrigado por acompanhar o meu canal. Deixe o seu like aí. Continue nos assistindo. Deixe seu comentário. E vai estudar. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.